Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Edição de quarta-feira, meio de semana, 5 de julho de 2023. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, reverencia, venera, neste dia, os santos. Estamos no mês de julho, julho é o sétimo mês do ano, tem 31 dias, é o mês do dízimo, é o mês do bombeio, dia 2, é, já foi, né? É, é o mês do dízimo na Igreja Católica, é bom esclarecer, né? Pra você que é católico, tem as explicações maiores neste mês. É o mês internacional de chocolate, dia 7, do panificador, dia 8. Mês internacional da pizza, internacional da liberdade, nacional do homem, olha o mês nacional do homem, dia 15, hein? Do comerciante, dia 16, mês nacional do futebol, dia 19. Mês internacional da amizade, dia 20. É o mês mundial dos avós e dos idosos, dia 23. Do policial rodoviário federal, também dia 23. Do motorista, 25. Do trabalhador rural, 25. Dia dos avós e bisavós, avós e bisavós, 26. Do motociclista, 27. Do pediatra, do pediatra também, 27, que é aquele que cuida das criancinhas, né? Do agricultor, dia 28. Está vigendo a estação do ano do inverno brasileiro. Olha, o inverno que às vezes está bem frio aqui no município de Colatina, que é um dos municípios mais quentes do Brasil, mas neste inverno está bem frio, hein? O inverno começou no dia 21 de junho, às 11h58. Temos mais algumas informações sobre esta quarta-feira, dia 5 de julho. A fase da lua é cheia. Estamos passando 186 dias do ano. Faltam 179 dias para terminar 2023. Algumas comemorações. Bem, eu só tenho uma aqui importante. Não sei se é aí para você, mas para algumas pessoas deve ser. Dia Mundial do Biquíni. Para algumas pessoas deve ser. Tem gente que adora o biquíni, né? Essa peça de verão, né? Estamos no inverno e temos essa peça de verão que está sendo comemorada. Indicadores da economia. O salário mínimo nacional vale R$ 1.320. Taxa Selic, 13,75% ao ano. Divulgada em junho de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, 3,94%. Divulgada em 7 de junho de 2023. Medida pelo IPCA. Agora, a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Estado do Espírito Santo. O café arábica bebida dura R$ 788. Arábica bebida Rio, R$ 673. Conilombica corrida tipo R$ 7,8. R$ 613. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em alta de 0,39% no dia 3 de julho, cotado a R$ 4,80. A Bolsa de Valores e Bovespa teve alta de 1,3% a 119.672 pontos. Notícias gerais aqui no meu web jornal. É o web jornal do Paulo Maciel. Que eu preparo com muito carinho para vocês, selecionando notícias moderadas e importantes. Quatro mortes no noroeste do Espírito Santo, gente. Olha, essa informação repercutiu muito na minha região. E eu acho que no Estado do Espírito Santo todo. Um acidente de trânsito resultou na morte de quatro pessoas. Ele aconteceu na rodovia ES-164, no município de Alto Rio Novo, zona rural da região noroeste do Estado do Espírito Santo. Feridos foram transportados para atendimento médico em Colatina, minha base de trabalho aqui, também no noroeste. E a ocorrência envolvendo os dois veículos automotores foi registrada no dia 1º de julho de 2023. Morre Sepúlveda Pertensi, jurista brasileiro. Aos 85 anos de idade, morreu o advogado Sepúlveda Pertensi, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal por 18 anos. Ele também presidiu a corte de 1991 a 1994. O falecimento se deu na madrugada de domingo 2 de julho de 2023. Futebol! Rio Grande do Sul vs Minas. Olha, Internacional e Cruzeiro ficaram no empate no sábado, dia 1º de julho, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, capital gaúcha. A partida foi válida pela 13ª rodada do Brasileirão Série A e ficou em 0x0. Agora teve um time gaúcho que venceu, hein? O Grêmio derrotou o Bahia em seu compromisso pelo Brasileirão na Arena Fonte Nova, em Salvador, na capital baiana. O resultado foi de 2x1 para os gremistas. Vamos falar dos São Paulinos também, porque eles venceram. O São Paulo Futebol Clube venceu o Fluminense. Por 1x0 no estádio do Morumbi, em São Paulo, capital paulista, no sábado, 1º de julho de 2023. Luciano assinalou o tento da vitória São Paulina. A Rascaeta comanda triunfo do Mengão. Olha, o Flamengo venceu o Fortaleza por 2x0 no sábado, dia 1º de julho de 2023. Em jogo realizado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a capital fluminense, às 18h30. O confronto foi válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Os gols foram marcados por Gabriel Barbosa, o popular Gabigol e Georgian de Arrascaeta. É, Arrascaeta e Gabigol. Empate Mineiro. Olha aí, Atlético Mineiro e América Mineiro ficaram no empate de 2x2 no domingo, dia 2 de julho de 2023, pelo Brasileirão Série A. O confronto foi no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, a capital mineira. Mais um empate, hein? Atlético Paranaense e Palmeiras empataram em 2x2 no domingo, dia 2 de julho de 2023. O jogo foi válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Em partida realizada na capital paranaense, Curitiba, na Liga Arena. E o time da Estrela Solitária está bem demais, hein? Você sabia? Acho que quem acompanha o futebol sabe, né? O time da Estrela Solitária é o Botafogo, gente, tá? O Botafogo venceu o Vasco por 2x0 no domingo, 2 de julho de 2023, pelo Brasileirão Série A, se consolidando na liderança da competição. Luiz Henrique e Carlos Alberto marcaram para o Clube da Estrela Solitária, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, a capital fluminense. É, gente, Botafogo na frente. Combustíveis mais caros no Brasil. É, vai mexer no bolso do brasileiro. Aliás, já está mexendo, né? Combustíveis mais caros. Gasolina de R$ 6,19 a R$ 6,49 aqui no meu município base, Colatina, no Espírito Santo. A gasolina subiu de valor em todo o país, novamente. O litro da gasolina W Power, à vista, no dinheiro ou cartão de débito, está a R$ 6,49. R$ 6,49 no posto São Miguel, na Rua Pio 12, na Zona Urbana Central Colatinense. À vista, a gasolina comum sai por R$ 6,19. O litro do óleo diesel aditivado S10 fica por R$ 5,49. Olha, no posto Arco, bairro Colatina Velha, Avenida das Nações, o combustível sai por R$ 6,49 no cartão e R$ 6,29 a vista. Os impostos da gestão petista federal, que assumiu em janeiro de 2023, estão mais elevados. A tributação da gasolina subiu R$ 0,34 por litro e a do etanol aumentou R$ 0,22 por litro, segundo as informações da imprensa em geral. É combustíveis mais caros. Loteria de números. Atenção, vamos falar aqui sobre a Mega Sena, que é a principal loteria que nós temos, né? Loteria pública. Vamos lá, Mega Sena premia uma aposta com R$ 44,3 milhões. O concurso R$ 2.607 da Mega Sena, realizado no dia 1º de julho, em São Paulo, capital, teve um acertador das seis dezenas. Os números sorteados foram 07, 11, 25, 51, 57 e 60. O acertador é de Belém do Pará e tem direito ao prêmio de R$ 44,355,154. A Quina teve 111 ganhadores na Mega Sena e cada um tem direito a mais de R$ 35,610. Os 6.591 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 856,00. A arrecadação total somou R$ 68,558,000. O próximo concurso é o número 2.608 e ocorre nesta quarta-feira, 5 de julho de 2023. Estimativo de prêmio de R$ 3 milhões. Hora de falar agora de fé e espiritualidade. Olha, eu quero falar para vocês sobre a missa do último domingo. Na missa das 9 horas de domingo, dia 2 de julho de 2023, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, o padre José Baldessi Romão, paroco local, apresentou as crianças e jovens que estão fazendo estágio para coroinhas. Eles participaram da procissão de entrada e permaneceram no presbitério durante a solenidade de São Pedro e São Paulo. No mesmo dia, catequizandos fizeram a sua primeira comunhão, recebendo a hóstia sagrada diretamente do presbítero, diante do altar. O sacerdote lembrou que a igreja é uma, santa, católica e apostólica e foi criada por Jesus Cristo. Está lá no evangelho. Sobre esta pedra criarei a minha igreja. Palavras do mestre para o apóstolo São Pedro. Ela é uma, porque é única, uma só fé, um só batismo, um só senhor. É santa porque foi fundada por Jesus. É católica por ser universal, ou seja, está presente em todo o universo. E é apostólica, pois forma-se sob a comunidade de apóstolos. Os dois apóstolos, Pedro e Paulo, são as duas colunas da igreja e por isso eles são celebrados numa só solenidade. São Pedro era pescador e foi chamado por Jesus para ser um dos doze apóstolos. Ele negou Cristo por três vezes, mas se arrependeu amargamente e assim foi perdoado e transformado em pescador de gentes, sendo o primeiro papa da igreja. Por outro lado, o apóstolo São Paulo era letrado, um doutor, e perseguiu a igreja de Cristo Jesus antes da conversão. Ele, no entanto, levou uma rasteira de Jesus que o derrubou do cavalo, disse o padre. E a partir daí se tornou um ferrenho propagador da fé cristã a ponto de dizer que tudo mais para ele era lixo. Olha como ele se converteu radicalmente, né? A favor de Deus, de Cristo Jesus. Ambos, Pedro e Paulo, foram mártires de Cristo, sendo que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, onde hoje está o Vaticano, pois não se achou digno de morrer da mesma forma que Jesus. Paulo, detentor do título de cidadão romano, teve a cabeça decepada fora dos muros da cidade de Roma. Quer dizer, um pela cruz, outro pela espada, ambos morreram disseminando a fé cristã. O padre Valdeci deixou algumas indagações para que os católicos reflitam em seus lares. Os filhos encontram nos pais uma fé inabalável, como a de São Pedro e São Paulo? A fé dos católicos é firme nos valores morais ou é fé mais ou menos? O clérigo ensinou que a fé deve ser transmitida aos que vêm depois e os fiéis devem rezar por eles continuamente. Lembrando o dia do Papa, comemorado no mesmo dia de São Pedro e São Paulo, o padre José Valdeci Romão pediu aos paroquianos que rezem pelo Papa Francisco, a fim de que seja fiel ao depósito da fé e trilhe no caminho da verdade. Olha aí as informações então da igreja para você. Agora eu quero falar para você sobre manchetes do jornal A Tribuna. Edição de domingo, dia 2 de julho de 2023. Vamos ver o que saiu na capa desse jornal? Eu faço a divulgação porque é o único jornal que circula de forma impressa aqui no Espírito Santo. Então é uma forma de homenagear. Eu não concordo com a linha política, ideológica do jornal. Nem sempre eu concordo, mas eu faço isso como homenagem. Vamos lá, edição de domingo. Pedro Valos Feurrosa diz, um pensamento filosófico diz que um espírito observador vê a vida como uma comédia e um espírito sensível como uma tragédia. Evolução nas profissões faz faculdades mudarem curso. A prioridade do ensino voltado à prática e o avanço da tecnologia levam as instituições a promoverem alterações mais rápidas a fim de acompanhar a evolução do mercado de trabalho. Nova geração saúde elimina 25 alimentos do dia a dia. Mais uma manchete, caderno AT2. Quem declarou isso foi a atriz Suzana Vieira, que está com 80 anos. Igreja Cristã Maranata leva a mensagem de Deus ao alcance mundial. Irmãos de diversos países estiveram no Espírito Santo para acompanhar eventos realizados pela Igreja Maranata. Caçadores de destinos, montanhas e cultura atraem turistas para a cidade das orquídeas. Carros vão mudar de cor e ter para-brisa de videogame. Renovação de votos para manter o casamento mais feliz. Olha que coisa bonita! Amanda e Yuri, que são fotógrafos, estão animados para reafirmar o amor em uma cerimônia no fim deste mês. Tem mais ainda do domingo? Deixa eu ver. Feira mostra novidades para gestantes e bebês e a coluna Fonte Grande diz Há uma verba de 70 bilhões de reais em jogo rolando nas águas do Rio Doce por conta dos impactos da tragédia de Mariana, Minas Gerais. Meu Deus do céu! Tem muita gente ganhando dinheiro com essa tragédia que aconteceu. Agora a edição de segunda-feira é a única que não circula de forma impressa, dia 3 de julho de 2023. Golpe do falso sequestro volta a deixar vítimas. Reforço confirmado no Flamengo. Muita fé e protesto em procissão no mar. Ator capixaba é internado com infecção generalizada. É o Estênio Garcia, de 91 anos, que fez a harmonização facial e teve algum probleminha, foi internado. E vamos esperar para saber se ele evolui para melhorar. É o que nós desejamos. O que idosos devem fazer para garantir 10 direitos exclusivos? Receber pensão alimentícia, obter desconto na compra de imóvel e remédios de graça estão entre as possibilidades. Advogados dão orientações para quem quer ter acesso. UFs e três faculdades têm nota máxima. E o Botafogo, hein? Todo poderoso fogão está aqui na capa do jornal com o jogador Carlos Alberto. Está na capa do jornal de segunda-feira. Esse jornal de segunda circulou apenas de forma online. Só na segunda que ele circula online. Olha, missas na principal igreja de Colatina, a igreja central, paróquia Sagrado Coração de Jesus, Catedral. Às 19h, você pode assistir à missa na Catedral Colatinense.